Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal! Hoje vamos fazer aquele vídeo de moda que vocês adoram ver e eu adoro fazer. Hoje eu trouxe para vocês 5 peças que eu tenho usado muito no meu dia a dia, desde que eu comecei a trabalhar. Essas peças estão sendo fundamentais no meu guarda-roupa, eu alterno ela com outras peças. Então eu pensei, poxa, estou usando todas essas peças, elas estão sendo tão úteis para mim, por que não fazer um vídeo, né, dar dica aí para o pessoal de peças atemporais com estampas clássicas que vão servir para todas as estações, praticamente. É mais, tem algumas peças aqui, talvez duas peças, fica mais para climas mais frios, mas das outras peças a maioria dá para usar tanto no frio quanto no calor, tá? Então vamos lá ver quais são essas peças. A primeira, gente, é essa calça aqui. Sério, eu não achei que eu fosse usar tanto essa calça quando eu comprei. Eu comprei da ITM, acho que eu paguei 15 dólares nessa calça na ITM. É uma calça cigarrete de, tipo, xadrez, assim, né? Mas o legal nessa calça é que ela é uma calça neutra, é um tom, assim, muito básico e diferente ao mesmo tempo. Essa calça, ela pode ser o statement look. Então eu usei essa calça muito, só troquei o top, né, coloquei o Z com top preto, com top cinza para ficar mais monocromático. Usei com... É, dá para usar agora quando vai ficar mais quente, agora está entrando a primavera aqui daqui a pouco. Eu estou pensando em usar com umas cores mais coloridas também, a parte de cima, né? Uma blusa mais colorida. Então eu achei essa peça, assim, fantástica. É muito versátil, sabe? Dá para combinar com tudo. Dá para usar com um monte de coisa. E é uma peça que deixa o look um pouco diferente. Não é aquela peça super baixa, aquela calça cigarrete preta normal que todo mundo tem. É uma calça cigarrete diferente. E eu acho, assim, essa estampa super clássica. É uma estampa um pouco mais invernal, outono e tal. Mas eu considero também, dá para usar também em outras estações. Não precisa ser, né, exatamente essa, gente. Pode ser qualquer estampa. Mas eu acho que uma calça cigarrete de uma estampa xadrez, bonita, assim, clássica, eu acho que é um must have, né? Um must have quer dizer que é uma coisa que você deve ter no seu armário. Aqui é. A próxima peça, eu gosto tanto que eu tenho duas. Que é uma saia de oncinha. Gente, como eu gosto de saia de oncinha? Eu tenho duas que eu alterno aqui. E eu considero uma peça super coringa, super versátil. Você consegue fazer looks bem diferentes. É aquela peça statement, né? Aquela peça que se destaca no look. Que você coloca uma blusa básica, um sapato básico. E a saia é o ponto do look, né? E eu gosto bastante de peças assim. Tanto quanto a cigarrete, quanto essa aqui. Uma peça assim, que é o statement. E aí você coloca, joga peças básicas. E você consegue alternar as peças básicas. E usar sempre essa para dar aquele chão diferente no look, né? Não é um look super básico. É um look com oncinha, né gente? Um look com oncinha é um look com oncinha. Ela é... Essa peça, com certeza, essa estampa. É uma estampa atemporal. Com relação a estações do ano. Dá para usar em qualquer estação. Eu acho que ela fica legal. Eu mostrei vários looks, né? Dá para usar. Essa mesma saia, eu usei com uma blusa mais pesada. Depois uma mais leve. E aí até você usá-la com tênis, com uma camiseta também. Fica show. É uma peça assim que eu acho que eu nunca vou me desfazer. Eu nunca vou deixar de ter uma saia de oncinha no meu armário. Provavelmente vai ser essa. Porque essa aqui é a minha favorita. Agora, com certeza, a peça que eu mais usei. Que está indo sozinha para o escritório. E também em casa, no final de semana. É uma peça assim que eu acho que é estilosa, confortável. Enfim, vai com tudo também. É essa calça aqui, gente. Essa calça de imitação de couro, tá? Então, o que é a dica aqui? É uma calça de couro. Eu acho que a calça de couro ou imitação de couro, né? De couro vegano. Ela é uma peça statement também. É uma peça que vai se destacar no seu look. Assim como as outras que tem estampa. Essa sem estampa, mas o tecido, digamos assim, né? O material dela é o statement do look. Então, você tendo uma calça assim. Não precisa ser exatamente esse modelo. Mas eu estou falando mais do material, tá? E uma cor clássica, claro. É uma peça que vai ficar para sempre no seu armário. Você pode usar. Eu acho assim que vai desde outono até primavera. Dá para usar, tá? No verão, talvez não. Acho que é um pouco quente, né? Para usar no verão. Mas eu comprei no outono. Usei bastante. Usei bastante com tênis. Nossa, usei muito essa calça. E agora, para trabalhar, estou usando assim, direto. Eu só troco a parte de cima. Troco a bota, às vezes, tal. E está indo essa calça. Essa calça está sendo o meu coringa. E eu também, uma peça que eu não vejo saindo do meu armário. É assim, não vejo. Eu acho que é uma peça clássica que vai ficar assim para sempre, tá? Então, fica a dica aí. A próxima peça é uma saia preta básica. Mas uma saia, assim, um pouco diferente. Sabe? Saia preta básica pode ser vários modelos diferentes. Mas escolhe uma que te veste bem. Que fica bem com você. Eu acho... Essa aqui, que eu comprei na ITM, também foi baratinha. Eu usei muito, muito, muito ela. Ela é de couro vegano também. Eu acho que, por isso, ela dá um caimento legal. Ela é uma saia vazia. Mas ela não me dá muito volume, assim. Eu acho que ela me alonga. Ela é um pouco cintura alta também. Então, é uma saia, assim, que... Ela caiu perfeitamente nos meus looks. Aquela saia, também, que eu alterno aí a parte de cima e a bota. E ela vai on repeat, né? Eu vou usando ela sempre. Porque eu acho que é uma peça clássica. É uma peça atemporal, também. Talvez, assim, pela cor, tal. Ela é mais, né, pros meses mais frios. Mas, se você gosta, mora num lugar mais quente, de repente, uma desse modelo, desse material, numa cor mais clara, tá? Eu acho que vai ser uma boa dica aí pra uma peça, assim, que, com certeza, você vai usar sempre. E dá pra fazer muitos looks diferentes. Eu amo. O meu favorito é usar ela com tênis. Eu acho que fica tão fofinha. E... Só que não dá pra usar no escritório o tênis ainda, né? Por enquanto. Mas, é... Eu amo essa saia. E é uma saia que realmente vai ficar. E a quinta peça que eu trouxe pra mostrar pra vocês é uma peça mais invernal. É uma peça, assim, que me surpreendeu. O tanto que ela foi versátil, tá sendo versátil pra mim. E é uma peça que eu totalmente recomendo. Antes, eu era assim... Ah, what's the big deal with cashmere, né? Cashmere é a lãzinha natural, né? E eu sempre achava, nossa, por que que é tão cara? Por que todo mundo fala cashmere aqui, cashmere aqui, cashmere aqui... Sabe? Eu não achava grande coisa. Até eu começar a usar. Eu usei, comprei, acho que eu comprei uma. Acho que essa aqui foi a primeira. Essa aqui é de cashmere também. Foi a primeira blusa de cashmere que eu comprei. Eu falei, nossa, que macia, que gostosa, que quentinha. O mais legal dela é que o cashmere é uma peça que ela é leve e ela esquenta ao mesmo tempo, tá? Então, assim, ela é pra usar mais no frio. No calor ela esquenta, tá, gente? Apesar dela ser levinha. Ela também é chata de cuidar. Você tem que lavar a mão, tá? Sabe? Ela é chatinha de cuidar. Mas é uma peça muito... Assim, depois que eu comprei essa, me apaixonei. Eu já comprei várias outras. Eu tenho, assim, talvez umas cinco de, né, cores e golas diferentes, né? A minha gola favorita, na verdade, é essa gola crua aqui, né? Mas eu tenho gola V. Tenho de... Tenho gola de gola alta também. Mas essas daqui acho que são as mais básicas, assim. É, são aquela coisa que você colocou uma saia, colocou uma bota, coloca isso aqui, um casaco por cima. Pronto, você tá vestida, sabe? E eu acho legal que é uma peça chique. Eu acho que você consegue ver de longe quando uma pessoa tá usando uma blusa de cachimir. Porque você consegue ver. Quem conhece cachimir consegue ver que é uma peça de cachimir. Eu acho que ela eleva bastante o look. O material, né, dela. Eleva muito look, qualquer look. E, assim, usando em peças clássicas, em cores clássicas, são coisas também que não vão sair nunca do seu armário. Que sempre vai tá lá e todo ano você vai tá usando, tá? Então, é outra dica aí, né, quando começar o inverno pra vocês. De repente, é uma peça um pouco mais cara, mas de repente aí coloca uma esse ano, um ano que vem, sabe? E vai trocando. Foi isso que eu fiz, na verdade. Eu comprei mais que uma por ano, mas eu fui, como que fala? É replacing. Eu fui trocando as peças que eu tinha básicas, assim, nesse estilo no meu armário, por cachimir. Hoje em dia, a maioria das peças, das blusinhas básicas que eu tenho, elas são cachimir. Eu acho que eu dei uma levantada legal nos meus básicos, tá? Então, é isso, gente. Essas foram as cinco peças básicas, atemporais, clássicas, chiques, que eu tenho usado muito. E que eu acho, assim, que se você investir em alguma dessas peças, você não vai se arrepender, tá? Eu vou ver se eu acho algumas, eu não sei, talvez essas que eu mostrei pra vocês não vão estar disponível. Mas eu vou ver se eu acho alguma parecida aí pra colocar abaixo pra vocês darem uma olhadinha, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!